Desenho, desenho da Netflix, Stop Motion, dá bastante trabalho fazer Stop Motion de casa, reforma de casa. Você tem apego aos seus móveis? Quer tá fazendo reforma na sua casa? É apegado, não quer se mudar, tá sendo alagado ali em volta de você, mas você não sai, tá desabando, mas você não sai da tua casa, fazendo uma reforma maluca ali dentro, tem medo de rato, medo de inseto. A Netflix lança um desenho Stop Motion, tem Helena Bohan Carter no elenco, mas não é do Tim Burton não. Lembra as histórias de terror do Tim Burton, mas não é não. Fala aí, fãzinho, fala aí, fãzinho, eu sou o Lex, a gente fala bastante de animação aqui, desenho que a gente falou aqui no canal, você se inscreve aqui, se inscreve, se é muito apegado aos seus móveis, à sua casa, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo de reforma de cozinhas interessantes com seus amigos, e aperta o sininho, aperta o sininho aí pra saber quando tem uma casa boa aí, ou meio esquisita pra você comprar. The House, The House chegando na Netflix. Oi, caralho, é eu. É o dia maior da minha vida hoje. São três animações, três animações, eu diria de terror, eu diria até um terror gótico na primeira, história de rato na segunda, história de gato na terceira. Mata, Dino, 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 do Parasita, Ratazana, chegando na tua casa quer vender a tua casa, fez aquela reforma comprou aquele mega fogão bonito ármore de Carrara na cozinha, quer vender infestação de inseto, lembra bastante Joe e as baratas, e Ratazana tipo Parasita na tua casa na terceira história, o mundo no futuro já não tem mais ratos, é tudo cheio de gato tá tudo inundado, o apego mais dramático esse episódio, diria que essas histórias, a primeira tem um tom bastante de terror, a censura é 12 anos mas a primeira história tem um tom bastante de terror, tem um com criança criança perdida dentro da casa, a segunda também, questão de gente na tua casa gente não saindo da tua casa, a paranoia das coisas ali, o apego a insetos, a coisa ali dentro da sua casa também tem um tom de terror, eu não daria uma censura 12 anos, ou até aumentaria a qualidade do fogo na animação ali, foi bastante legal, Stop Motion dá trabalho pra fazer, né, aquele trabalhão pra fazer mas tem um CGI ali, CGI Netflix envolvido ali e uma hora, tem uma hora de projeção ele passa rapidinho, três histórias pra você, passado, presente o futuro dessa casa, lá no passado mais terror, a família ali, meio que se apegar apegada demais aos móveis ali crianças assustadas e perdidas ali depois vem a história do rato, o rato vendedor da casa, Mármore de Carrara musical, é musical no segundo então é uma hora de projeção, é rapidinho mas não é dividida em três episódios não, né, a Netflix colocou pra gente com o filme inteiro no elenco a gente tem a Eliana Borrancarta Eliana Borrancarta é tradicional, fez várias animações com seu ex-marido Tim Burton, noiva cadáver fez várias animações, tá lá no elenco ela tá no último episódio Betty Wood, também Minha Goff, Minha Goff que é a menina bonitinha do Akura também tá no elenco dessa antologia de episódios dessa casa esquisita e as pessoas ali obcecadas vivendo ali dentro todos esses episódios toda essa transcorrência dessa casa começa no terror ali paranoia da venda da casa apego ali no meio da inundação é escrito pela Eda Walsh todos esses três episódios dentro da produção a gente tem até gente que fez Frank Winnie mas não tem Tim Burton envolvido não parecem muitas obras do Tim Burton aquele terror gótico ali envolvido na história mas nos dois últimos episódios mais a cara de produção da Netflix boa produção golbonata 7.1 até pra levar um pouquinho um pouquinho mais de 7.1 produção mediana da Netflix eu acho que vale vocês assistirem o transcorrer dessa casa o terror ali da primeira família depois de agora no presente nós ratos querendo vender a casa você tá querendo vender casa meu amigo? tá querendo vender sua casa? querendo fazer uma reforma? você se inscreve aqui no canal aperta o sininho pra receber notificações pensa com a gente sobre The House essa animação stop motion difícil pra caramba de fazer compartilha nossos vídeos com seus amigos beijão pra vocês tchau tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri